A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento COPE. Clique Noite. Clique Noite. Sérgio, quero uma avaliação sua, a importância de um evento como esse, que acima de tudo tem a questão da consciência de tratar o animal, o pet como se deve. Eu percebo duas coisas básicas. Primeiro, o envolvimento cada vez maior, o respeito que as pessoas têm que ter pelos animais. E Santo André deu um show aqui mostrando o número absurdo de pessoas que vieram com seus pets. Eu cheguei a ficar emocionado, eu estava em cima do carro de bombeiro ali, olhando aquele mar de pessoas com seus pets. Então eu acho que está comprovando que as pessoas estão mudando de consciência. Cada vez o animal está deixando de ser um bicho de estimação para ser um membro da família. E tem um tratamento todo especial. Então é muito legal ver essa relação bacana. E muitos desses cães e gatos, que as pessoas hoje também estão adotando muitos animais de rua, que é muito importante. Aqui também está se abordando o tema sobre castração, a importância de se castrar os animais para não se proliferar demais. E todo o cuidado que um animal desse exige para que viva muito tempo com você. Então eu achei muito legal. Todos que eu conversei aqui, extremamente envolvidos e apaixonados pelos seus pets. Muito legal. E que sirva de exemplo para muitos casos que a gente ainda vê, por exemplo, inclusive na internet. Pessoas maltratando os animais, atirando, jogando fora. Ou seja, é completamente oposto ao quadro que a gente observa aqui, através dessas mais de 4 mil pessoas hoje presentes aqui em Santo André. Eu acho que esses fatos hoje são mais fatos isolados. As pessoas estão mudando, cara. Nos últimos 15 anos eu tenho notado uma diferença muito grande. Principalmente pela explosão de números de pet shops que estão saindo com banho e tosa cada vez mais. Isso prova que as pessoas não só estão tendo seu cachorro no fundo do quintal, mas estão tratando de forma diferenciada. Se preocupando com a limpeza, com banho, com limpeza dentária, com roupinha, com acessórios, com boas rações. Então a gente está vendo que hoje estamos mudando essa consciência. Existe gente ruim? Existe. Faz maldade com animais? Existe. Mas graças a Deus, na minha concepção, hoje são minoria. Foi comprovado isso aqui hoje, né? Sim, sim. 4 mil pessoas, Lincoln, parabéns. O Sérgio sabe, todos os envolvidos por trás sabem que é um evento que dá muito trabalho, mas é satisfatório a gente observar o resultado. O resultado é positivo. O Sérgio já disse com boas palavras aí o que é ter um pet em casa. E as pessoas demonstraram bastante isso, vindo aqui conhecer a nossa sétima caminhada, que está sendo um sucesso. Quem perdeu o ano que vem não pode faltar. É bem gostoso. Está fazendo parte dessa turma. Eu que tenho um novo pet, estou fazendo... É um novo filho dentro de casa, né? Como ele mesmo disse, faz parte da família. E é bem gostoso e estou super feliz com o acontecimento. E tem a questão comercial também. Já com o evento, Sérgio, quando foi criado há sete anos, já era através do núcleo dos pet shops para desenvolver esse segmento na cidade, na região. Vai ter clínicas veterinárias, pet shops. Então, isso vocês têm conseguido nos últimos anos? Isso, o núcleo de pet shops está sendo reabilitado, para falar a verdade. E eu convido quem tem pet shop, que vá à CISA, entre em contato com a gente, para você fazer parte desse núcleo, que é bem bacana. Você vai fazer parte dessa festa, entendeu? O núcleo é uma coisa super importante. Temos palestras sobre pet shops, sobre pets, sobre castração, tudo que envolve o segmento. Deixa eu só lhe falar uma coisa, para lembrar. Quando você adotar um cachorro, seja muito importante isso. Adote e cuide dele e não abandone ele depois, porque você enjoou, porque ele é um ser vivo. Não abandone o ser vivo. Não é verdade, Sérgio? As pessoas, quando vão adotar um animal desse, tem que ter noção que o bicho pode durar de 10 a 15 anos e vai depender de você por esse tempo todo. Ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai fazer tudo. Porque cachorro não é só alegria. Ele também faz cocô, ele faz xixi, ele destrói a almofada quando é pequenininho, arranha o sofá. Então, não pode estimular, adotar para dar uma de bacana e depois jogar o bicho na rua, né? É isso aí. Perfeito. Ótima mensagem que a gente deixa no final do Conexócio de hoje, com o Lico e o Sérgio Ranjana, na sétima edição da Caminhada. O Lico e o Sérgio Ranjana, na sétima edição da Caminhada. E aí A sétima edição da Caminhada. A sétima edição da Caminhada. A sétima edição da Caminhada. Amém